Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 10 versículo 7 a 13 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos Expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrar, desinformai-vos Para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar-lhes numa casa, saudai-a Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus escolheu doze apóstolos Depois ficaram sem Judas A traição Judas morre No início dos atos dos apóstolos escolhe então Matias Para completar o número dos doze Um número simbólico Que correspondia também às doze tribos E aí nós encontramos os doze apóstolos O grupo já recomposto Depois nosso senhor Chama Barnabé Ainda que não fizesse Parte do número dos doze E é o santo que celebramos hoje E depois agrega-se a ele a figura De Paulo Então doze Completos com Matias Mais dois Quatorze que ficaram com o nome de apóstolos Até porque os números na Bíblia são simbólicos Mas foram pessoas que fizeram a experiência profunda Do seguimento de nosso senhor Jesus Cristo Vejam só que coisa bonita a respeito de Barnabé Os atos dos apóstolos dizem que ele era um homem bom Cheio do Espírito Santo e de fé O resultado é que Barnabé pregando e depois acompanhando Paulo em várias de suas viagens Os dois colocaram em prática aquilo que ouvimos no evangelho Ir por todas as partes Levar essa paz que vem do senhor Ter a capacidade também de não perder tempo Passavam de um lugar para outro Formavam comunidades Tiveram dificuldades entre eles Até porque humanamente nós podemos Em algumas circunstâncias não ter facilidade Trabalhar com um com o outro Também isso estava presente no princípio da igreja E nosso senhor supera com a graça do Espírito Santo Todas essas coisas Põe o seu nome na lista dos discípulos de Jesus E quem sabe a vivência dessa segunda-feira Possa ser baseada nesta opinião Do autor dos atos apóstolos que é o evangelista São Lucas Também a nosso respeito se possa dizer Esta é uma pessoa boa Cheia do Espírito Santo E de fé Palavra de vida eterna Abertura de segurança Olá bacana vocês E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto